Olá pessoal, tudo bem? Nossa aula de número 3 do nosso curso de formação das palavras. E hoje veremos mais dois processos de formação das palavras. O processo de derivação regressiva e o processo de derivação imprópria. Antes, porém, eu vou pedir gentilmente para que você se inscreva no meu canal. Isso é muito importante para o meu trabalho. Se você já está inscrito, você pode curtir, compartilhar, me seguir nas redes sociais e dar joinha nos vídeos. Você pode ainda deixar o seu comentário me dizendo o que você acha do meu trabalho. Vai me ajudar bastante. Pois bem, pessoal, derivação regressiva. Vamos começar por ela. Vocês lembram que nós vimos na primeira aula deste curso que as palavras da língua portuguesa se dividem em palavras primitivas e palavras derivadas. Veja o que eu coloquei aqui ao lado, palavras primitivas e palavras derivadas. No lugar das primitivas, eu coloquei três verbos. Combater, agitar e ajudar. Como é que eu sei que são verbos? Nós já até falamos disso em cursos anteriores. Pelo final das palavras, o final er e ar. verbos no infinitivo. Temos aí um verbo na segunda conjugação, combater, e dois verbos de primeira conjugação, agitar e ajudar. Eu posso derivar desses verbos, que estão no lugar das palavras primitivas, mais três palavrinhas, pessoal. Do verbo combater, eu posso derivar a palavra combate. Do verbo agitar, eu posso derivar a palavra agito. E do verbo ajudar, eu posso derivar a palavra ajuda. Já vimos que no lugar das palavras primitivas, temos verbos e verbos no infinitivo. Mas o que é que nós temos do outro lado? O que é combate, agito e ajuda? A que classe gramatical pertencem essas palavras? Fácil, né, pessoal? É só colocar o artigo na frente delas. O combate, o agito e a ajuda. Nós temos aqui substantivos, pessoal. Mas perceba que não são só substantivos. São substantivos e abstratos. Isso vai fazer toda a diferença para o nosso estudo. Pois bem, este é o processo de derivação regressiva. O processo em que a palavra sofre uma regressão. Ai, professor, isso tem a ver com psicologia e infinitivo? Já me fizeram essa pergunta. Não, não tem a ver, pessoal. Regressão no sentido de regredir, comprimir, diminuir de tamanho. Que é o que acontece aqui na passagem de verbos no infinitivo? Para substantivos abstratos. Combater, agitar e ajudar são verbos no infinitivo. Combate, agito e ajuda são substantivos e abstratos. Notem que a palavra combater tem um R no final, mas a palavra combate não. Ela perdeu o morfema R, ou seja, a desinência de infinitivo. O mesmo aconteceu com as palavras agitar e ajudar. Agitar virou agito e ajudar virou ajuda. Essas palavras diminuíram, se comprimiram, regrediram. Daí o nome derivação regressiva. Bom, fazendo uma lista sobre as palavras que sofreram o processo de derivação regressiva, podemos afirmar que a palavra perde o morfema, nesse caso R. A palavra sofre uma regressão, se comprime, ela se diminui. E são substantivos abstratos que derivam de verbos, isso é importante vocês perceberem. Essa questão do substantivo abstrato, pessoal, é muito importante para que vocês saibam qual é a palavra primitiva e qual é a palavra derivada. Por que eu estou falando isso? Prestem atenção, porque se eu tiver aí um substantivo concreto, a formação não é regressiva, é formação por sufixação. Eu falei anteriormente que a derivação regressiva, ela forma substantivos abstratos. O que vocês me diriam das palavras alimentar e alimento? Ancorar e âncora. Vejam que alimentar surgiu do substantivo concreto o alimento. Ancorar vem do substantivo concreto, âncora. Basta que vocês olhem aí o substantivo. Se for o substantivo abstrato, eu terei a derivação regressiva. Foi o substantivo que derivou do verbo. Agora, se eu tenho o substantivo concreto, aí eu tenho certeza que essa é a palavra primitiva e que o verbo é que derivou do substantivo concreto. Agora que eu já expliquei isso para vocês, eu vou colocar todas as palavras no mesmo quadro e dividi-las em palavras primitivas e palavras derivadas. Viram como faz sentido? Nas duas últimas, não temos o processo de derivação regressiva, pois as primitivas são alimento e âncora, substantivos concretos, e as derivadas são alimentar e ancorar. É o contrário. Tá, professor, mas como é que eu sei disso? Vendo qual é o substantivo concreto e qual é o substantivo abstrato. Resumindo, se o substantivo é abstrato, a palavra é a derivada e eu terei derivação regressiva. Agora, se o substantivo for concreto, a palavra é primitiva e eu terei derivação sufixal. Vamos agora à derivação imprópria. Observe no quadro a palavra guerra e a palavra relâmpago, que na sua origem são substantivos, são nomes, né? Guerra é o nome que se dá para aquele evento horroroso, feio, quando os países não se entendem, entram em conflito e acabam guerreando. Já relâmpago é o nome que se dá para aquele clarão no céu, aquele raio, como as pessoas chamam no dia de chuva. Agora, observem aqui a palavra guerra relâmpago, com hífen. O que aconteceu? Guerra continua sendo substantivo, mas a palavra relâmpago aqui virou um adjetivo, pessoal. Sim, ela está caracterizando a palavra guerra, que é um substantivo. É uma guerra tipo relâmpago, ou seja, relâmpago aqui significa passageira. É essa mudança de classe gramatical da palavra que a gente chama de derivação imprópria, mas atenção, ela não acontece só com substantivos e adjetivos, pode acontecer com qualquer classe gramatical, tá, pessoal? É importante vocês saberem disso. Observem a palavra não. Na frase, o não é uma palavra muito negativa, né? O não está ali. A palavra não, na sua origem, é um adverbo, um adverbo de negação, mas virou aqui um substantivo. Por quê? Porque está precedida de artigo, pessoal, e o artigo tem essa propriedade de substantivar qualquer palavra na língua portuguesa. Colocou o artigo na frente, a palavra vira um substantivo. A palavra não nesta frase é um substantivo, mas ela é, na sua origem, na sua essência, um adverbo, um adverbo de negação. É isso que chamamos de derivação imprópria, ou seja, a troca de classe gramatical da palavra. Vejamos mais exemplos. Em tolerância a zero, zero é um numeral, mas aqui está na condição de adjetivo, pois zero está caracterizando o substantivo tolerância. Houve troca de classe gramatical da palavra zero, com certeza. Já em os maus serão castigados, maus é um adjetivo, mas está precedido de artigo, portanto virou um substantivo. Alguns alunos, pessoal, costumam confundir a derivação regressiva com a derivação imprópria. Por isso eu vou colocar aqui a principal diferença entre as duas, palavras, para que vocês não confundam uma com a outra. Pois bem, a gente viu que na derivação regressiva nós temos substantivos abstratos, que derivam de verbos. Tem que ser substantivo abstrato, lembram? E é o que acontece aqui. Cantar e canto. Canto, substantivo abstrato, vem do verbo cantar. Eu tenho aqui uma derivação regressiva, com certeza. Já nas frases, o gato é preto e assistia ao filme da mulher gato, na primeira estrutura a palavra gato é um substantivo, pois é o nome daquele animalzinho peludinho, fofinho, que anda pela casa. Na segunda estrutura, porém, a palavra gato virou um adjetivo, pois está adjetivando o substantivo mulher, mulher gato. Temos, portanto, uma derivação imprópria, com certeza. Até aí tudo bem. Agora observem este quadro, pois é aqui que está a confusão que o aluno faz. Eu tenho aqui derivação regressiva ou derivação imprópria? O que vocês acham? Eu canto no banheiro e o canto dos pássaros me encantava. Nas duas estruturas, pessoal, eu tenho a palavra canto, em que na primeira temos um verbo. Eu canto, tu cantas, ele canta. Dá para conjugar. E na segunda temos o substantivo, pois está precedida de artigo. E mesmo tendo um verbo na primeira e um substantivo na segunda, a derivação é imprópria, pois ela trocou de classe gramatical de verbo para substantivo. A palavra não se modifica na derivação imprópria, ela só troca de classe gramatical. Já nas estruturas, ele vai cantar hoje à noite e o canto dos pássaros me encantava. Na primeira temos cantar como verbo no infinitivo. E na segunda temos canto como substantivo. E substantivo abstrato, pessoal. A palavra trocou de classe gramatical, então é imprópria, professor. Não, não é imprópria. Você já deve ter se ligado, né? O que aconteceu aqui, pessoal, é que na derivação regressiva a palavra se modifica. Ela regride. Olhe como ela regrediu. Cantar virou canto. Então, mesmo que tenha trocado de classe gramatical, o que eu tenho aqui é uma derivação regressiva e não imprópria. Como a gente já viu, a palavra só troca de classe gramatical na derivação imprópria, mas ela não se modifica, ela continua a mesma. Na derivação regressiva, ela regride, gente. É fácil de lembrar, tá? Não é difícil. É bem fácil. Bom, pessoal, eu acho que essa é a principal diferença entre a derivação regressiva e a derivação imprópria. Não tem segredo. Acredito que vocês não tenham tido grande dificuldade, não tenham achado difícil este tema. Bons estudos! Tchau! Tchau! Tchau!